ao ano passado. No espaço Harvard Medical School de Portugal falamos hoje não de uma doença, mas sim de um sintoma que pode ser a forma de manifestação de várias doenças. A dor na coluna lombar, conhecida como lombalgia. Na edição da manhã está Jaime Branco, diretor do Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental. Soutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. O que é que uma lombalgia pode querer iniciar? Bom, uma lombalgia pode ser realmente o sinal de variedíssimas doenças. Na maior parte dos casos, as lombalgias são aquilo que nós chamamos de lombalgias comuns. São situações que não passam disso mesmo. Têm os doentes de dor lombar, dor na região lombar, que aumenta com os movimentos, com os esforços, que melhora com o repouso e que, enfim, evolui por cursos. De vez em quando as pessoas têm mais dor, outras vezes estão aliviadas da dor. Se for uma dor crónica, podem ser episódios que também são agudos, que se vão intercalando a um único episódio. E sem causa, bem estabelecida. Mas é algo que se tende, por isso mesmo, a desvalorizar? Sem dúvida, quer dizer, na maior parte dos casos, não é valorizável. Quer dizer, causa algum sofrimento à pessoa, alguma incapacidade, mas esta capacidade é, apesar de tudo, transitória. E não deve, até a bem do doente e da recuperação do doente, não deve ser estimulado muito repouso nesses doentes. Mas existem cerca de 15% a 20% de situações em que não é assim. E é preciso estarmos à alerta exatamente para podermos fazer o diagnóstico correto dessa situação. É fácil, a partir de uma lombalgia, chegar a determinada doença? Fazer o diagnóstico a partir daí? É relativamente simples, desde que o médico esteja treinado. Evidentemente que é necessário, como em tudo, como em todas as áreas, é necessário que nós tenhamos consciência de quais são os sinais de alerta para, enfim, suspeitarmos que aquela não é uma lombalgia comum, é uma lombalgia... E que sinais de alerta são esses, doutor? São variados. Porque, primeiro, ia lhe dizer que as lombalgias podem ser sinal, por exemplo, de doenças inflamatórias, como a espondilita enquilosante, de doenças metabólicas, como uma fratura de osteoporose, de doenças malignas, como a metástase de alguns tumores, de doenças infecciosas, como a tuberculose ou a grucelose, de situações de compressão de nervos, como, por exemplo, na hérnia de discal, e noutras situações neurológicas... A branca é um vasto leque de doenças. Exatamente. E, portanto, existem sinais e sintomas que um médico treinado pode e deve perguntar ao doente, como, por exemplo, se há ou não há passado tumor conhecido, se existe febre a acompanhar os sintomas, se as dores são, sobretudo, durante a noite ou durante o repouso, isto manifesta doença inflamatória e não as tais queixas mecânicas que aumentam com o movimento ou com o esforço, se o indivíduo teve emagrecimento a acompanhar, se o indivíduo tem uma dor irradiada, e se essa dor não fica só na coluna, mas irradia, por exemplo, para os membros inferiores, tipo ciática, enfim, existem variedíssimos sinais que nós devemos valorizar para chegar à conclusão. Mas é comum a lombalgia surgir associada a outros sintomas? Como lhe digo, em cerca de 20% a 15% dos casos, sim. É nos casos em que se manifesta, então, outra doença. Em que, digamos assim, o sintoma deixou de ser a doença, lombalgia, para ser um sintoma de outra doença. Quem é que é mais afetado? Mais afetado depende, quer dizer, se nós falarmos das doenças específicas, por exemplo, nas fracturas osteoporóticas são as mulheres, mas por dentro daquilo antes são os homens. Nas infecções é mais ou menos igual nos sexos. Mas se falarmos de lombalgia comum, daqueles 80% a 85% de doentes em que a lombalgia, enfim, embora seja incómoda, cause dor, cause alguma incapacidade, não é uma doença grave, nesse caso os homens são um bocadinho mais afetados que as mulheres. E alguma explicação para esse facto? Está também associada a alguma faixa etária, a alguma classe profissional, que requer especiais cuidados ou não? Sem dúvida. Existe uma faixa etária em que este tipo de lombalgia se inicia, é por volta da terceira década de vida, e as profissões mais pesadas, isto é, sob o ponto de vista físico, têm realmente mais possibilidades de ter lombalgia do que as mulheres, e por isso talvez os homens sejam mais afetados do que as mulheres, porque ainda têm profissões que são mais pesadas, sob o ponto de vista físico. Nos casos em que é possível, porque já vimos que quando está associada a outras doenças não será tão fácil, mas nos casos em que é possível, é prevenível uma lombalgia? É prevenível, quer dizer, se for uma situação que, e só o doente sabe como preveni-la, porque pode associar a determinado tipo de posição, a determinado tipo de esforço. Tem a ver com a nossa postura no dia-a-dia também, a palavra como nos sentamos, como estamos deitados, como dormimos. Muitas vezes. E, portanto, o doente pode prevenir a sua própria lombalgia se conseguir identificar quais são os movimentos, os esforços, as posições, como diz muito bem, que desencadeiam a dor. Contudo, apesar de todas as tentativas de prevenção, a verdade é que nós temos que nos continuar a mexer. E, portanto, é muito difícil prevenir completamente a lombalgia, se for uma lombalgia crónica, se for uma situação de lombalgia crónica. Porque existe uma situação que é o chamado lumbago, toda a gente, provavelmente já toda, grande parte da população já teve, que é nós estarmos a fazer um esforço de mudar a posição e ficarmos presos, não conseguimos mexer durante algum tempo. Isso é uma lombalgia aguda que pode nem nunca mais se repetir durante a vida. E, portanto, é um episódio de dor muscular, intensa, que pode imobilizar-nos até durante um ou dois dias, incapacitar-nos muito, mas depois desaparece. Não se sente sempre uma situação grave, também não será de desodorizar quando é algo continuado. E é a mensagem que aqui temos que deixar passar. Muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença e pelos crescimentos nesta edição da manhã. 9h38, o Benfica não conseguiu vencer o Brasil.